Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz pra Alice de roupinha numa lojinha online, gente. Olha, chegou aqui pra mim as roupinhas e eu tava ansiosa pra essas roupinhas chegar pra mim gravar esse vídeo pra vocês. Que essas roupinhas aqui eu comprei no site chamado Boutique Infantil e essas roupinhas estavam de promoção, gente. Tavam muito barato. Lá na lojinha Boutique Infantil, eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, eles sempre entram em promoção, a loja sempre entra em promoção. E eu lembro que essa loja entrou em promoção e tava de promoção o kitzinho com um body de manga curta, um body de manga longa e uma calça por R$19,90. E eu lembro que saiu essa promoção aí e eu achei essa promoção super barata. E aí eu queria muito comprar esse kit, né, pra ver se realmente ia chegar aqui em casa, se a qualidade dele era boa e eu achei muito barato porque tava no valor de R$19,90. Mas aí, gente, eu deixei pra comprar no outro dia e eu não vi que a promoção iria expirar no outro dia. E aí acontece que eu perdi a promoção, voltou pro valor normal, que se eu não me lembro era R$49,90, um negócio assim. E eu perdi, acabei perdendo a promoção. Só que daí, gente, o que que acontece? A loja voltou, entrei em promoção de novo. E quando eu fui ver, o kit tava de R$15,90. Aí eu falei assim, pronto, não vou perder essa oportunidade. Agora eu vou comprar porque ainda tá mais barato. Eu já tava achando barato R$20,00 e quando eu vi de R$15,90 eu achei mais barato ainda. E eu falei, não, eu vou comprar pra ela e eu vou ver como é que é a qualidade e se realmente chega aqui em casa. E aí os produtos, graças a Deus, chegou aqui pra mim. E, gente, que coisa mais linda. Eu tô apaixonada com cada coisa que chegou aqui pra mim dessa loja. Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês. Eu não vou enrolar muito aqui no vídeo. E eu queria muito pedir pra vocês que quem é novo, que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, venha fazer parte da nossa família e me segue lá no Instagram que eu vou estar deixando aqui pra vocês também, tá bom, gente? Lá vocês ficam bem mais pertinho de mim. E eu tenho um grupo no WhatsApp também, que eu vou estar deixando o link aqui pra quem quiser entrar, as mamãezinhas que quiserem entrar no grupo. Pode entrar também, lá o nosso grupo é bem interativo. É um grupo de mamães, né, quem tá grávida, que quer trocar experiência. Então se você tiver interesse de entrar no meu grupo, eu vou estar deixando o link aqui também pra vocês, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. Eu tô doida pra mostrar pra vocês o Zopim que chegou aqui pra Alice. E, gente, eu queria falar aqui rapidinho que eu creio que comprinha de roupa, essa daqui vai ser a última que eu vou fazer pra Alice, porque a Alice já tem muita roupa, gente, então eu acho que não vai ser necessário comprar mais roupa pra ela. Então eu pedi aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu pedi aqui cinco kitzinhos, cinco kits de roupinha nessa loja. Aí eu vou abrir aqui agora e vou mostrar pra vocês cada kitzinho que foi que eu comprei e os tamanhos que eu comprei, tá bom? Eu vou começar mostrando, gente, esse kitzinho aqui. Olha que coisa mais linda. Eu comprei no tamanho M e eu achei a qualidade, gente, muito boa. A qualidade desse pano aqui é muito boa. Eu comprei esse kitzinho aqui, ó, que vem esse bórezinho aqui de manga curta com vários vidrinhos de leite. Olha só pra vocês verem que coisa mais linda. E eu comprei nesse tom cinza aqui porque eu amo esse tom, gente. É um tom bem neutro e eu gosto muito nesse tom aqui cinza, olha. E olha só pra vocês verem como é que o tecido dele é bom, gente. Olha como é que ele estica. Eu acho que vai dar pra Alice usar ele bastante tempo, olha. Eu gostei bastante, gente. Sério, por ter pagado R$15,90 no kit, eu achei que foi muito maior o preço que eu paguei. Olha só. Aí veio esse aqui de manga curta. Veio um bórez de manga longa, que foi esse. Eu amo leite. Olha que lindo, gente. Veio esse daqui no tamanho M. E veio esse conjuntinho aqui, veio essa calça aqui, olha. Na mesma cor do bórez, cinza. E aí o pezinho é desse jeito aqui, olha. E aí esse daqui foi o primeiro kitzinho. Comprei no tamanho M. E eu comprei esse daqui também no tamanho M, que eu já vou mostrar pra vocês. Que vem esse aqui de bórez de manga longa, com essa estampa. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Aí veio esse bórezinho aqui de manga curta, com sorvetinho. Olha que fofura. Oh, meu Deus do céu. E veio essa calça aqui vermelha, gente. Pra combinar com o kitzinho. No tamanho M também, tá bom? E esse foi o segundo kit. Beleza. E esse aqui, então, foi o segundo kit que eu comprei. E agora eu vou mostrar pra vocês o terceiro kit. Que foi esse daqui, ó. Veio esse bórezinho aqui de manga longa, no tamanho P, tá? Que eu comprei. Veio esse bórezinho de manga longa. Veio esse bórezinho aqui de manga curta, no tamanho P também. E veio essa calça aqui, ó. Ela é um azul bem escuro, ó. Que eu gostei bastante também. E aí, gente. Eu comprei esse kitzinho aqui. Também. Que vem esse bórez aqui de manga curta. Que vem com a estampa de um coelhinho. Olha que coisa mais linda, gente. Esse aqui, de manga longa, que também é na estampa de coelhinho. Aí vem escrito Love. Olha que lindeza. No tamanho P também. E veio essa calça aqui vermelha. Mais uma calça vermelha. Porém, uma é no tamanho M. E essa daqui é no tamanho P. Aqui, ó. Aí, eu comprei esse kitzinho também. E o último kit, gente. Que coisa mais linda. Eu tô apaixonada por ele. Olha que coisa mais linda. Esse bórez de manga longa. Olha esse estampa, gente. De borboleta. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Que trenzinho mais pequenininho, gente. E aí, veio esse aqui, de manga longa. Veio esse daqui, de manga curta. Olha que coisa mais linda. Essa estampa de gatinho. E veio a calça, na cor rosa. E esses aqui foram os kitzinhos que eu comprei. Então, eu comprei um kit. Dois kits. Três kits. No tamanho P. Porque a Alice tava precisando de bórez de manga longa, gente. Então, por isso que eu peguei três kits de bórez de... Tamanho P. Porque ela precisava mais mesmo do de manga longa. O de manga curta, ela tem bastante P. Que vocês viram aí que eu comprei bastante bórez de manga curta. Esquecendo de comprar de manga longa. Que é o que vai usar no início. Olha como é que eu sou. E aí, eu comprei dois kitzinhos. No tamanho M. Que provavelmente também não vai demorar a usar, gente. Porque eles também são pequenos. Então, eu comprei dois no tamanho M. Porque no tamanho M, na verdade, já tem muito. Mas eu quis aproveitar a promoção. E aí, eu comprei. Porém, sempre quando eu precisar de comprar, eu vou estar comprando nesse site. Sempre quando entrar na promoção. Porque eu gostei muito da qualidade das roupinhas deles. E eu gostei muito do valor, né, gente. Porque pagar barato, você sabe que é outro nível, né. Ainda mais numa coisa que tem qualidade. Porque eu gostei muito da qualidade. Então, sempre quando for mudar o tamanho da Alice. Do tamanho P para o tamanho M. Eu vou sempre estar comprando nesse site. Do G também. Eu sempre vou estar comprando nesse site. Porque eu gostei bastante. Mas é isso. Essas daqui foram as comprinhas que eu fiz nesse site. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver as comprinhas que eu fiz. Então, vocês não esquecem de me seguir lá no Instagram. Que eu vou deixar aqui para vocês. Para vocês caem mais pertinho de mim. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp. Também vai estar o link aqui na descrição. E corre para se inscrever aqui no canal. Que a gente está quase chegando a 10 mil inscritos. Gente, eu estou muito feliz com o desenvolvimento aqui do canal. Mas é isso. Se vocês gostarem, deixe o joinha nesse vídeo. E ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Que eu vou postar aqui para vocês. Provavelmente o próximo vídeo vai ser mostrando na mala de maternidade da Alice. Tá bom? Que vai chegar para mim. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijinho. E até o próximo vídeo.